Vou mostrar pra vocês agora o Homem Passarim, imita aí o trinca-ferro boi. Agora eu vou imitar o João. Agora o cucutio. Agora o belga. É o belga, o belga. E o da terra? Bem te vi. Bem te vi. Agora? Sabiá Laranjeira. Sabiá. E o tico-tico, tico-tico. E o passo-preto? E o menino chorando? E o macaco lá? Os macacos só lá. Os macacinhos só lá, ó. Fazer a saideira aí, o belguinho, o belguinho lá, ó. E o cara? Quero dar a terra. Quero dar a terra. Quero dar a terra. E o nosso parente lá, o tizinho? É isso aí, galera. Vamos lá.